Muito boa noite a todos nossos amigos e telespectadores sempre conectados na programação da ConecTV aí no Brasil da ConecTV Algarve aqui em Portugal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso X da questão. Programa que debate com isenção, com paixão e principalmente com espaço para o contraditório que mais uma vez, infelizmente, a esquerda fugiu. Não temos nenhum representante da esquerda aqui. Eu já abro dando a chinelada logo na cara, assim, no início, que é para as pessoas entenderem. O espaço está aberto. Como os nossos coleguinhas que fazem parte do nosso grupo têm medinho de falar, eu convido você que está assistindo, que critica, que não gosta, que fala que a gente é tendencioso ou qualquer coisa desse tipo que participe. Entre em contato com a nossa produção. Se você se sente preparado para debater em alto nível com conhecimento de causa, com informação, com a sua opinião, inclusive, será muito bem-vindo para que esse debate seja cada vez mais plural e, principalmente, que a gente ouça todos os lados das verdades ou dos fatos que acontecem no dia a dia do nosso país. Sejam bem-vindos também os nossos amigos, nossos representantes, nossos comentaristas que estão espalhados pelo mundo. Eu, aqui em Portugal, eu já jogo lá direto nessa extrema-direita radical, fascista, nazista, e tudo quanto éista. Lá na direita, Silvio Braunat, trampista também. Seja muito bem-vindo diretamente de Milford, nos Estados Unidos. Ah, que beleza, meu amigo. Você me bota em todas as extremas, todos os istas, né, meu amigo? Mas não é. Na realidade, eu sou um bom moderado conservador de centro-direita, você entendeu? Com muito apreço para as coisas que são certas, né? Que, normalmente, quem é moderado de centro e de direita realmente fazem. Não que a gente não tenha alguns exageros na direita, nós sabemos que temos muito, mas não há tantos exageros para se comparar com a esquerda e a extrema-esquerda. Estamos aqui, hoje, não na minha Milford, né? Minha Milford fica mais lá no interior, lá no meio da roça, que nem o nosso amigo Renatão, lá de Sarapuí, né? Mais ou menos uma Sarapuí, minha Milford. Eu estou aqui em Cambridge, no lugar da sabedoria, aqui do ladinho do MIT, da Harvard, da Babson, da Boston University, num posto de gasolina, porque eu estava na estrada e não podia perder a oportunidade de participar de mais esta edição do X da Questão, viu, Eudes? Muito bem, seja muito bem-vindo. Já para o nosso centro moderado aqui, o nosso querido Renato Ferreira, acho que está em Sarapuí, ou já está em São Paulo, Renatão? Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Eudes, lá direto de Portugal, meus colegas também, aí o Silvio, que acabou de falar. Eu pensei que o Silvio tivesse até atrasado um pouquinho, eu pensei que ele tivesse ligado aí no discurso do Lula e do Biden, lá do G7, entendeu? Nós estamos aqui em São Paulo, agora a 27 graus, aqui na querida e arborizada Vila São Francisco, Eudes, divisa com São Paulo e com Osasco. Para mais um X da Questão aí, discutir muitos assuntos, inclusive assuntos nacionais, a política está pegando fogo no Brasil e lá em Brasília, entendeu? Renatão, eu não iria perder meu tempo em ver discursos de dois caras que já não existem mais. Não faça isso, nós temos que ter moderação aqui, e eu vou para o único realmente moderado aqui desse grupo, o único realmente que tem o coraçãozinho em paz, que não tem o coração peludo, como o pessoal fala, o nosso professor Pilão é quase um centro-esquerda, seja bem-vindo. Na verdade, o centro-esquerda é uma boa, porque é o camisa 10 do time, não é isso? É verdade. É quem distribui, né? É quem distribui. O Jefferson está aqui, os nossos amigos não estão no ar, então, que estão no ar, não conseguem ver as chamadinhas que o Jefferson dá para a gente, ele está lá nos bastidores, e ele falou que a única coisa que eu tenho de peludo é a cara. Mas, de qualquer forma, meu amigo Eudes, uma boa tarde a você, ao Renato, ao Silvio e à nossa audiência, e deixa eu só pegar uma observação feita pelo nosso amigo Renatão, que nós estamos com 27 graus nesse final de outono, daqui a 10 dias a gente entra no inverno, 27 graus, meus amigos, isso é um frio terrível para nós aqui em São Paulo, não é mesmo, Renato? Um abraço a todos e vamos seguir adiante. Muito bem. Postos todas as apresentações em dia, nós vamos começar falando, mais uma semana, é que sempre tem tanto assunto, tem tanta coisa, mas eu quero começar pela pauta de costumes, a verdadeira guerra deflagrada sobre a pauta do aborto, da criminalização do aborto, ou de regras mais duras para que não seja cometido o aborto de forma ilegal, e aí eu quero discorrer a esse assunto. Vou começar com o professor Pilar. Professor, o assunto que talvez tenha dominado mais apaixonadamente essa semana, foi esse, começou com o arroz, a história do arroz, o cancelamento, do lado, mas a gente vai falar disso depois, e esse é uma pauta, vamos dizer, de costumes, que envolve um pouco um debate mais acalorado entre conservadores e progressistas, e não entre só o assunto do direito e esquerda. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Pelo que eu tenho de informação, a única coisa é que foi, vamos dizer, foi colocado como uma pauta de urgência, não foi votado ainda. E mesmo assim, como diz, o pau já está cantando. Já, na verdade já deu alvoroço só porque aprovaram a urgência, né? Então, para aqueles que não conhecem, inclusive os que estão nos assistindo de fora, no Brasil, para que alguma lei possa ser discutida e votada, passa por uma série de comissões. Vai lá para a Comissão de Costumes, vai lá para a Comissão de Constituição e Justiça, enfim, em função de cada um que é o assunto, tem que passar pelas comissões todas para depois chegar no plenário, né? E ainda o presidente da Câmara tem que se dispor a colocar em votação. E aí o que foi feito é que o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o Lima, resolveu colocar... Lira. Lira, aliás, perdão. O Lira resolveu colocar em votação a urgência do assunto. Eu acho que faz sentido, porque o Supremo estava querendo legislar. Então, tem que se fazer alguma coisa, quem tem que falar sobre isso realmente são os nossos parlamentares. Eu acho que é o seguinte, você fala entre moderados e progressistas, eu acho que a gente tem que pensar um pouco também, não só nisso, mas também pensar um pouco em termos do ser que está dentro do ventre desta mulher que fará o aborto. Com 22 semanas, eles estão aprovando com 22 semanas. 22 semanas, convenhamos, o menino, a menina que está lá dentro, né? Já está formado. Seis meses, praticamente. Seis meses já. Seis meses. Se tiver um parto prematuro, por algum motivo, essa criança sobrevive. Hoje, com o que nós temos de tecnologia, ela sobrevive. Então, você não está falando de um natimorto, você está falando de um ser vivo que está tendo a sua vida cerceada. Enquanto ele está lá muito pequeno, que fala que é um feto, que fala que já está errado. Mas até aí fala, não, ainda não tem vida. Mas se você pensar nessa quantidade de tempo, você está falando de uma criança formada. Você está falando de uma criança já pronta para habitar o nosso mundo. Então, eu acho que faz sentido, sim, trazer a discussão. Eu acho que também não vai conseguir aprovar esse tipo de ação, porque o país é um país conservador, como a sua maioria é conservador, e a Câmara também, na sua maioria, é conservadora. Aliás, o Parlamento, na sua maioria, é conservadora. Eu acredito que, dada a urgência, colocando em pauta, vai ser abolido o aborto a partir de 22 semanas. Eu acho até que deveriam esticar isso, melhor, trazer isso um pouco mais para trás. Eu acho que é muita coisa às 22, mas também tem que ter um prazo muito menor. Eu acho que o aborto não deveria existir. Mas até aí, nós temos funções aí, temos questões que são legalmente aprovadas. A questão do estupro, a questão das crianças que não têm o seu cérebro desenvolvido. Enfim, mas teria que ser um pouco antes, né? Ah, eu sofri o estupro, vou ter que ter o filho? Não, você vai atrás da justiça, mas antes, né? Não espera 52 semanas para que isso aconteça. Essa é a minha opinião, viu, Odisse? A desculpa que usam é que, ah, mas é que a criança às vezes nem sabe que está grávida e descobre só depois disso e tal. Eu quero citar dois assuntos aqui, antes de passar a bola. O primeiro deles é que eu vi muitos desses artistas lacradores, imbecis, com frases, ah, é o projeto de lei do estupro, que é a favor do estupro, quer dizer, a pessoa que abortar, ela vai ficar mais tempo na cadeia que um estuprador e tal. Eu vi muita gente. Aí eu fiz uma frase e fiquei colocando Ctrl-Copy e Ctrl-V. Eu devo ter compartilhado essa frase em discussões diretas no Twitter, pelo menos para uns 50 desses imbecis ativistas. A pergunta era assim, vamos fazer um pacto e aumentar para prisão perpétua o crime de estupro? Porque daí a gente não compara mais, ó. Quem aborta é criminoso e quem estufra é muito pior, fica na prisão perpétua. Sabe quantas pessoas responderam ou falaram, não, tudo bem, vamos aumentar? Não, nenhum. Então eles falam que quem aborta não pode ser criminalizado, que é o pacto pró-estupro, é o que eles estão falando. Mas quando você fala, não, então tá bom, vamos castrar quimicamente, vamos dar prisão perpétua, vamos colocar esse vagabundo para trabalhar na cadeia, sabe, trabalho forçado. Não, não, aí chama os direitos humanos, que coitadinho, ele é um cidadão. Então, é de uma mediocridade, e para completar, antes de passar, eu vou passar diretamente para o Renato, a próxima questão é, há mais ou menos um ano, uma mulher trans, né, teria dito, não, tá vastamente noticiado, quero ser a primeira mulher trans a fazer um aborto, diz ativista LGBT+. Renato, passo a bola para você, a pauta é em proteção da mulher, ou é só mais uma pauta da esquerda para causar lacração, para ficar nessa confusão toda? Porque uma mulher trans falar que quer colocar, quer ter a restação só para ter o prazer de ser, né, lembrado como a primeira trans a fazer um aborto, para mim, tem uma doença. Essa pessoa é doente, deveria ser tratada como louco, não é psicólogo, não. É psiquiatra com taja preta, na minha opinião, com observação em cima dela, porque isso não é opinião, isso é um escárnio, isso é uma grosseria, uma coisa grotesca, que deveria ser criminalizada, porque não é opinião, é um atentado contra a vida. Renato. Pois é, eu dizer amigos e telespectadores da Conectv, o aborto, ele sempre existiu, né, desde que a relação entre o homem e uma mulher, né, não no caso da trans que você acaba de citar, o aborto. As pessoas que não pensam direito, vai lá, tem uma relação e depois tem o aborto. Muitas mulheres que tiveram, sempre vão ter os problemas de um aborto, é feito de qualquer jeito, entendeu? Agora, o problema do aborto, entra aí o esquema, o espectro legal, né, moral, entendeu? Religião entra no meio, moral, e sempre vai existir. Como o professor bem colocou, 22 semanas, são seis meses, é o que foi aprovado aí, logo que o novo governo da Colômbia entrou, foi aprovado na Colômbia, e a esquerda do Brasil pegou isso, como se fosse uma coisa normal, e nós estamos vendo aí, Leandro, só lacração. Eu nem vou entrar no médico, uma trans, falar que vai querer ser a primeira trans, né, mulher trans, a praticar o aborto. O aborto é uma coisa, realmente é um escárnio, é caso de psiquiatria, e com, como é que chama, um negócio lá que amarra a pessoa lá, entendeu? Liga de força. É, é um absurdo o negócio desse. A política agora, a mulherada aí, progressistas, né, as feministas, né, que eu acho que se a mãe lá atrás tivesse a mesma cabeça hoje, essas feministas não estariam aqui hoje. Se a mãe dela tivesse a mesma política de aborto, essas feministas não estariam aqui hoje. Elas só estão porque a mãe dela não abortou, entendeu? E o aborto com 22 meses, ele não pode nem entrar na defesa aí, na defesa aí do estupro. Porque o estupro, o estupro, para começar, é uma coisa de segurança pública. Então, vamos melhorar a segurança no Brasil? Vamos ter uma política para tentar evitar os estupradores? Vamos ter uma política de penalizar com uma pena mais vigorosa o estuprador? Vai diminuir os estupros. Aí a menina é estuprada. Olha, isso aí não depende nem de 24 horas para limpar essa menina, para fazer tudo que é correto, tá entendendo? Porque eles legalizando o estupro de 22 meses, não vai ter estupro mais, não vai ter... 22 semanas. Semanas, Renatão. 22 semanas. 22 semanas. Criança de 22 meses e essa coisa. Não, não. 22 meses não. 22 semanas. Claro que dá praticamente 6 meses na gestação humana que a criança está super formada. E aí não cabe você colocar estupro no meio. Então, nós já temos legislação, leis, para controlar isso aí, tá entendendo? Sobre o estupro. Agora eles vêm com lacração somente, porque, repito, no caso de estupro, a menina é estuprada em seguida. Se tem uma legislação legal já, a menina já é livre dessa criança que foi ali fecundada, sem o desejo dela, claro. Então, para mim, é só lacração. É bom que venha discussão realmente. Está pegando. Os esquerdistas aí entraram com tudo. Tem muita mídia esquerdista aí entrando para poder derrubar. Mas eu acho que vai ter a discussão lá com urgência. E, mais do que nunca, a gente espera o bom senso, né? Tanto do homem como da mulher, no caso de aborto. Entendeu? É o que eu penso. Muito bem. Passando a bola lá para o Silvio Brauná. Silvio, nos Estados Unidos é um tema também recorrente, é um embate antigo, recorrente, furioso, né? Entre os conservadores e os progressistas, mas que recentemente teve um revés da justiça. Você pode explicar para a gente? Ah, sim. Essa aí é a lei Roe versus Thicke Wood, de 1976, que foi para a Suprema Corte. Em 1976, a Suprema Corte aqui, que é o nosso Supremo Tribunal Federal aí no Brasil, eles instituíram essa lei por causa desse caso de uma mãe que queria abortar uma criança aos quase nove meses, né? Porque ela decidiu, ela falou, não quero mais e vou abortar e tudo mais. E o pai foi na justiça e tudo mais e acabou que se fizeram essa lei, né? Que era o Estado, na realidade, contra versus Roe, né? Que é o sobrenome da pessoa, eles usam o nome familiar, o último nome que a gente tem, né? No nosso nome. E recentemente, tentaram derrubar essa lei, né? Inclusive com essas ações aí desses... Aqui é chamado de woke, a cultura woke, né? Que no Brasil é a cultura da lacração. Esse pessoal aí que é... É tudo de momento, né? Inclusive, essa reversão, ela fez com que a passa nasce, lá em 1900, na década de 70, a quantidade exagerada de abortos, que o pessoal estava naquela fase lá do festival, tipo do Brasil aí, de Águas Claras, sabe aquele festival de música? Eu esqueci, é o Wood Festival, né? Isso, era o Wood Festival, né? E muito famoso, onde os hippies se juntaram, ficaram lá uma semana, e era sexo todo dia, maconha, todas as heroínas, LSD, o carambaquato. E ali começou a ter muita gente grávida e era a liberação, né? Na realidade, era a liberação da... Era a queima do sutiã, todas essas fases. Woodstock, é isso aí. Bem lembrado. Woodstock, e a partir disso, começou-se a acontecer em vários locais aqui nos Estados Unidos, o aborto de criança, independente do tamanho da criança, o quanto tempo, não tinha motivação. Até que parecia, sabe, matadouros de... Que nem a gente tem no Brasil, de granja, né? Que você vai lá, tira, já corta, e já joga no saquinho de lixo lá, e era assim, muitos e muitos, até que teve esse caso, né? em que a própria família não admitiu que a moça abortasse, ela já estava com nove meses, e aí foi para a justiça e a Suprema Corte aprovou essa lei proibindo, né? o aborto a partir da décima segunda semana, que é o que a gente tem no Brasil. O Brasil copiou essa lei, né? A gente tem na previsão da nossa Constituição de 88, exatamente essa previsão. Só é permitido o aborto em até 12 semanas, no caso de estupro, de... se a criança tiver problema de... sem cérebro, esqueci o termo também, médico, celofobia, eu não esqueci o termo. Acéfalo, não tiveram a formação com o veneno. Exato. Formação e tudo mais, e riscos de saúde para a mãe, então. Aí, isso já é previsto em lei. Eu não sei o que esse povo está querendo mexer, meu amigo. Aqui no meu estado de Massachusetts, naquela onda na pandemia, né? Que estava todo mundo lacrado, né? Aliás, a gente poderia fazer o programa a respeito das máscaras e das vacinas também, né? Uma próxima oportunidade aí, porque o famoso doutor Fauci está aqui na... no Congresso americano, sendo... Eles chamam de acautability, né? Eles estão dando aí as devidas... as devidas culpas de todo o processo sobre o uso das máscaras e a obrigação de confinamento e tudo mais. No meu estado... Vamos voltar para o foco. Exato. Aprovou-se naquela época na calada da noite o aborto em 24 semanas, viu, Renato e professor? Aqui no meu estado de Massachusetts. Mas com uma condição. Entendeu? A partir da 12ª semana, né? Aí, todos os pedidos para aborto deveriam ser justificados por um médico legista normal, um médico, um ginecologista ou uma ginecologista, como queiram, você entendeu? Dando os porquês dessa necessidade do aborto até 24 semanas. Que é o que não é previsto aí dentro dessa lei que querem passar aí no Brasil. Então, tem os efeitos a respeito disso. A ponto de que as pessoas aqui, na sua maioria, apesar de progressistas, porque o progressismo tem uma variante, ele tem várias capilaridades. Então, a maioria dos progressistas, na realidade, são conservadores também. Então, há uma minoria que briga por essas coisas. Então, eu acredito que essa versão americana aqui também vai ecoar aí, porque no Brasil se copia tudo daqui, né? Tudo bem que se copia pelo mau aspecto. Muito bem. Só para fechar esse assunto, a gente vai passar para o outro, para a gente poder trabalhar mais temas essa semana. É assim, não foi aprovada ainda, ou seja, não foi nem para votação. Nesse momento, a única coisa que vai ser pautada com urgência nas próximas sessões deve ser votado e aí depois tem que, provavelmente, pode ser vetado pelo presidente, volta, então ainda tem muito debate em torno desse assunto, não é uma coisa que vai ser resolvida em uma simples votação e tenho certeza que a gente ainda vai voltar a falar desse tema. Mudando completamente o tema, pois não, quer falar alguma coisa? Então, uma observação, o que é muito bom é que volta para os representantes do povo decidirem adotar o tema. Dá para o Supremo, acho que isso é muito bom. Para quem, né? É bom para quem? Para o povo? Não é todo mundo que vai gostar disso, então, mas vamos... Na realidade, só acompanhando o professor, eu dizer que ele tem razão, porque está tudo se judicializando, mandando, se aprova o Congresso e vai lá para o Supremo e eles revogam. Então, volta de novo para a legislatura, né? com todo o respeito, se o Lira e os congressistas brasileiros, tanto do Senado quanto da Câmara, não fizerem uma linha muito dura, vai passar essa lei e o STF vai derrubar. O STF vai bater de frente com esses caras, essa em específico, eles vão ter coragem de bater, falar, não, é inconstitucional, eles vão criar alguma celeia, mas nós vamos ver muitos desdobramentos desse assunto ainda. Por isso que eu quero passar esse assunto para a frente e vamos falar agora, acho que, de maneira muito breve, todo mundo deve ter uma opinião a respeito do tal do leilão do arroz, que, a princípio, parece sempre, nossa, aqui tem o risco de aumentar o preço do arroz e as pessoas com fome, a motivação, sempre muito empacotada, envelopada de motivos nobres e, aí, aquela história, né, que o Alckmin que falou que se voltasse a mesma turma para o lugar do crime, não tinha uma história dessa que o Alckmin tinha falado? Sim, Esses caras voltaram e, aí, a gente vê uma empresa do Amapá, sei lá de onde que era lá, que, uma semana antes do leilão, ela tinha a sua, esqueci a palavra, o capital social dela era de 30 mil reais, qualquer coisa, passou a ser de não sei quantos milhões de reais, acho que era 5 milhões de reais, do dia para a noite e, coincidentemente, na sequência, ele ganhou o maior lote desse leilão de arroz e, por coincidência, também tinha ligação familiar com um dos sócios, com uma das pessoas envolvidas, quer dizer, é o PT sendo PT. Eu vou começar com o Renato. Renato, aumentou o arroz? Já está caro ou já estava caro? Aumentou mais ou já estava caro? Não, já estava caro, né, e o problema lá do arroz do sul, a safra foi toda colhida, o problema era realmente as estradas e não tinha forma de escoar o arroz, então, o governo tinha saídas para isso. era só escoar o arroz de lá e não fazer um leilão intempestivo, um leilão louco, um leilão, era o fadar no que deu, porque a gente já sabia, as grandes empresas não participaram. Aí vem a empresa do queijo do rapaz, de 80 mil, quase 5 milhões, uma fábrica de sorvete, comprando arroz, e aí, pela pressão, o governo teve que recuar de uma forma realmente muito feia, uma derrota. Eu até escrevi ontem que para mim, essa semana, é para o Lulinho esquecer, porque foi uma derrota atrás da outra, e o recuo aí, dizendo que vai ter outro certame do leilão. Eu duvido que vai ter depois dessa, entendeu? Porque o arroz está aí, o arroz estava, meio caro, mas nada de que ia prejudicar, porque o governo teria meios de controlar os preços, entendeu? O mercado ia se controlar, não ia chegar, comprar toneladas toneladas de arroz para abrir o caminho da corrupção, como ficou claro. Eu, inclusive, acho que a oposição vai endurecer mesmo no caso de querer fazer a CPI para apurar até onde foi isso aí, porque um menino, um secretário lá, pediu demissão, porque o filho dele era sócio de uma empresa, e essas empresas, criadas em 2023, criadas no ano passado, depois que o Lula tomou conta. ela já vem, participa de uma licitação enorme dessa, numa hora que não precisava, e o governo teve que recuar, e vai ser sempre assim, entendeu? O governo está sofrendo várias derrotas, e esse arroz estava vindo com muita lama mesmo, não só arroz queimado, mas estava vindo misturado com muita lama de corrupção, de falcatruas, que infelizmente é o que o governo das esquerdas sempre aprontam para cima do brasileiro. Eu, antes de passar para o Silvio Braunat, eu vou falar o seguinte, eu nem acho, quem sou eu, para me arvorar de defensor do Lula, mas eu duvido muito, de verdade, eu duvido muito que o Lula estava lá tomando o seu champanhe francês com a Janja, e que eles falaram, vamos fazer um esquema de roubar dinheiro do arroz, não, não acho, de verdade, não acho que isso partiu de um ministro ou partiu do Lula, mais uma vez, não tenho procuração e nem tenho interesse em defender essa gente, mas, evidente que não partiu. Só um segundinho, hoje eu li que isso aí partiu da Casa Civil, já tem gente, um secretário que saiu lá e disse que partiu da Casa Civil. Ok, mais uma vez, eu estava dizendo aqui, Lula, Janja, eu não acho que partiu deles, mas, eles, ao ver que tinham um alvoroço para fazer um leilão, sabe, alguém trouxe essa ideia, Lula, deixa eu te falar, tive uma ideia, vamos fazer um grande leilão de arroz, tal, a questão é, se esse assunto chega e o Lula quisesse realmente combater, ele ia falar, opa, espera um pouquinho, tá bom, a ideia não é ruim, mas nós vamos fazer com altíssimo controle, quero acompanhar isso de perto, porque se isso aí der errado, quem está apanhando hoje, não é o Rui Costa, que é o diretamente envolvido, ou o que era o secretário lá da Conab, ou o dono da empresa que provavelmente estava envolvido em algum esquema para ganhar esse leilão, quem está apanhando na rua é o Lula, quem está apanhando na boca da imprensa, inclusive da imprensa que normalmente o protege, andou dando uns cutucões, é o Lula, então ele nem está tendo competência para se proteger, porque eu não acho que partiu dele, mas ele deixou a corda solta e é aquele negócio, os casos antigos dos governos petistas deveriam deixar eles mais alertas, parece que não, eles estão voltando a deixar a coisa correr frouxa, vou passar lá para o Silvio Brown, Silvio, quero sua opinião breve a respeito disso, se você acha que teve esquema, todo mundo sabe, inclusive o governo sabe, eu quero saber agora, você acha que cabe um novo leilão, ou já ficou velho o tema, a coisa já normalizou e não precisa mais? Não precisava nem na primeira vez, entendeu? Isso aí foi uma oportunidade, eu concordo com você até certo ponto a respeito daquela iminência lá que está no comando aí do Brasil, quer dizer, no descomando do Brasil, a não saber, como veio da Casa Civil, amigo, a Casa Civil é dedo e unha, né, com o descomando, então, obviamente que ele sabia, só que ele está tão, aqui tem uma expressão aware, ele está tão sem noção de lance de governança, que ele vive passeando, o negócio dele é o seguinte, colocaram ele aí só para ter o nome dele, sabe aquele lance do nome fantasia de governo? Esse é o lance do nome fantasia e você também tem razão, quem leva a fama é ele, porque ele é o nome fantasia e aí a turminha dos ratos aproveitaram a oportunidade que era eu, né, ter uma vendinha lá de secos e molhados, né, com capital lá de 40 mil reais e de repente alguém chegar, um parente, um primo, fala assim, olha, vou aumentar aí para 5 milhão para você entrar nessa jogadinha aí e todo mundo vai sair ganhando, inclusive o nosso não representante, né, a nossa iminência a parda que está no descomando do governo. Concordo com você, a galera toda aproveitou, porque como disse o chuchu lá, né, voltou a cena do crime, volta a cena do crime, o ladrão, obviamente, já sabe como é que funciona o negócio. Então a turma está aproveitando esse lance todo aí para poder ir a desfora. E vou ser mais franco a respeito disso, foi um puta dando um tiro no pé, o que fizeram na realidade foi simplesmente excomungar esse descomungado aí para uma próxima eleição. Ele não tem poder absoluto, ele não tem cativância nenhuma, inclusive, da parte esquerda, né, da parte vermelha do Brasil, né, lá do Nordeste, que está descomunando essa desgraça aí. e tenho dito, não vai ter que ter leilão, não, e essa corja e tudo não vai para a cadeia, não vai acontecer porcaria nenhuma, vai continuar tudo do jeito que está, só que quem vai levar o crédito desse negócio todo aí vai ser aquela eminência desgranhenta que está na Suíça em lua de mel com aquela outra eminência desgranhenta. Professor Pilar, quando a gente vê, né, olha, uma lojinha de secos e molhados, mudou lá o capital social para participar num leilão e foi lá e ganhou, tal, parece uma coisa assim, casuística, né, eu já participei de licitação e não me lembro de ter ganho nenhuma, sempre perdi, participei de várias e não me lembro de verdade nesse momento aqui de ter ganho nenhuma, 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 nunca. O nível de exigência de documentação, de papelada para você passar antes de chegar na parte do preço, hein, antes de chegar na parte do preço, são tantos, são tão grandes, são tão desgastantes que já é uma peneira, aí, como é que faz uma empresinha, uma empreseca dessa ganhar um negócio desse? tem como acreditar que foi só um deslize? Pois é, deixa eu te falar uma coisa, você nunca ganhou nenhuma, nenhuma, é, ô caramba, fugiu o termo? Licitação. Licitação, exatamente, porque você não tem amigos como o Nery Geller, que é secretário de política agrícola, nem tão pouco do senador do seu estado, Randolfo Rodrigues, ou Alcolumbre, e muito menos do tal do Henrique, lá, que eu não sei nem quem que é, que são os senadores lá do, do Macapá, né, que é onde, onde foi, ganhou o leilão. Na verdade, aquela lojinha que você comenta lá em Macapá, ela, ela ganhou para poder trazer 700 milhões de reais de arroz, 700 milhões de reais. É, é isso mesmo, com capital social de, 80 conto, 80 mil reais, que aí foi expandido para 5 milhões, que também não justifica poder participar do leilão, tá? Ela poderia participar do leilão de no máximo com 5 milhões, de no máximo 50 milhões, e ela ganhou 140 e, 730 e poucos milhões de reais do leilão. A gente fica pensando, ou eu disse, se não existisse, se não existisse mídias sociais, se não existissem reais. Nossa! O que é que teria acontecido nesse leilão, meu amigo Eus? Me responda, por favor. Ninguém saberia. A gente sabe, a gente sabe. Onde é, professor? Você quer que eu fale, 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 duas coisas, mas tem gente aí dizendo que era feliz sem as redes sociais. Boa, muita gente. Só respondendo a pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu muitas vezes. Ele ia ganhar de verdade, ele ia receber, ele não ia entregar o produto inteiro, nem na qualidade prometida, porque sempre quer mais um pouco. Quantas toneladas são? Ah, é um milhão de toneladas. Não, entrega só 800 mil toneladas, que não dá nem para controlar a diferença entre um e outro. O arroz era o quê? Era tipo A? Entrega tipo C, que é para a gente que está passando fome, está tudo certo. Pode entregar, entendeu? O que não pode esquecer é de embalar com o governo brasileiro lá que eles queriam fazer, vocês lembram disso? É isso que ia acontecer, respondendo a sua pergunta. Eu fiz, você está falando que não ia entregar, eu fiz uma continha, eu sou chato, né? Então, fui fazer uma continha rápida do que significa essa quantidade. Eu acho que todos os nossos, a nossa audiência deve ter visto a empresa que ganhou, né? A empresa que ganhou, se você não viu, não se preocupe. É esse empório que você vai aí na esquina da sua casa comprar frio, 100 gramas de presunto, 100 gramas de mortadela e 100 gramas de queijo, pronto. É uma dessas aí que ganhou. Exatamente igual. se pedir um quilo, ele vai falar, não tenho a fornecer. São 100 gramas, só aí, olha lá. Aí ele ia operacionalizar, eu dizer, Renato, Silvio e a nossa audiência, 263 mil toneladas, 263 mil toneladas, que são 263 milhões de quilos, 263 milhões de quilos. Aí eu fiz uma continha rápida, eu disse, e falei assim, quanto é que um caminhão truque consegue carregar? Qual é o peso que um caminhão truque consegue carregar? Caminhão truque é aqueles grandes, de duplo eixo, não sei o que fazer. Ele leva qualquer coisa como 10 a 14 mil quilos. É quanto ele consegue carregar, aqui que eu andei pesquisando. Isso significa dizer, eu disse, que se fosse, pois, na venda desse cara aí, desse tal de, o Adley de Souza, é o nome dele. Se fosse entregar o arroz para ele na loja dele, lá na vendinha dele, teria que chegar a 26.337 caminhões na casa dele. 20.337 caminhões, que medem mais ou menos cada caminhão, eu disse, mais ou menos 14 metros. É o máximo, né? Porque um caminhão truque tem que medir no máximo 14 metros. Se a gente enfileirar, se a gente enfileirar os caminhões, você sabe quantos quilômetros dá de caminhão, eu disse? Sabe quantos quilômetros dá, Renatão? Silvio? Não. 368.700 metros. 368 quilômetros de caminhão enfileirado entregando arroz para o cara, meu. Como que é o nome do cara? É, o Wesley A de Souza. O Wesley A, eu não sei o que que é, né? É uma paixão por Wesley, né? Porque já tem o Wesley Batista, agora tem o Wesley de Souza. É, eles pensaram, eu acho que eles aceitaram a... Professor, só que tudo isso aí, só que tudo isso aí, professor, não é novidade para o brasileiro, né? Se a gente recordar há uns anos aí de CPI no Senado, caso do Renan Calheira, lá tinha açouguezinho ali que era dono de fazendas e fazendas. Sim, 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 sim. Muitas milhões, milhares de cabeças de gado, né? Verdade. Mas eu fiz essa continha porque eu falei assim, não, tem que... As pessoas acham que não tem noção e não há nada de errado, né? Porque não faz parte da nossa vida, né? Você imagina, se você pegar, sabe o que que dá para fazer? Dá para enfilar, enfileirar caminhão na Bandeirantes em Anhanguera, de São Paulo até Ribeirão Preto, um atrás do outro parado na estrada e ainda falta caminhão. Sabe, os nossos amigos aí do Conectiv de Faro, do Algarve, ou eu disse, dá para ir até Lisboa, que tem 280 quilômetros, mais ou menos, e ainda falta caminhão, um atrás do outro. Acho que dá para abastecer de arroz Portugal inteiro por um ano. Ah, dá, tranquilamente, tranquilamente, mas, enfim, é um escárnio, não tem o que ser falado, né? Agora, já está a ter o leilão? Não agora, mas vai. Não, vai ter, vai ter. Por quê? Porque não vai faltar arroz, tem arroz suficiente, né? Nós tivemos um crescimento de safra, nós temos um crescimento de quase 6% da safra esse ano. Embora não tenha colhido a safra inteira, a safra foi maior, teve 6% a mais de área plantada. Então, tem arroz... Mas colheu 85% da safra. Isso, de 6% a mais do que no ano passado. Portanto, tem arroz suficiente por aí. O problema todo é que o arroz está caro, e ele está caro desde meados do ano passado, não é agora, né? E eles aproveitaram os nossos, os coitados, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, para dizer que lá não dá para colher o arroz e tentaram aplicar o golpe. mas eu acho que ainda vai voltar porque eles não vão abrir mão de um milhão de toneladas de arroz que já tem medida provisória pronta para ser comprada a 4 reais o quilo e vai dar 4 milhões de reais. Eles não vão perder essa oportunidade, não. A menos que a gente consiga dar uma toreada, eu acho que ainda volta, viu, Eudes? Eu não sei, mas vamos lá. Senhores, encerrado o caso do arroz, eu vou até pedir que vocês comentem livremente, mas eu tenho mais um itemzinho. Quem assistiu, eu não sei se pode chamar de audiência, enfrentamento, briga, seja lá o que for, do ministro Pimenta na Câmara. Foi uma das coisas mais horrorosas, foi, se não me engano, na terça-feira, na véspera do dia dos namorados, foi uma das coisas mais horrorosas do mundo, a postura de guerra que ele foi para lá. Evidente que haveria provocações, evidente que os deputados oposicionistas também, muitas vezes, se comportam de maneira não exemplar, vamos dizer assim. Não republicana. É, não republicana, mas um ministro da comunicação, é o cara que cuida da comunicação, não é isso? Ele vai para um embate, ele vai para um enfrentamento predisposto a fazer provocações pessoais. O que ele fez com aquele Zelinsky, Bilinsky, Bilinsky, que ele levantou gracejos em relação a um caso pessoal, que é um deputado que quase foi morto pela ex-namorada, um caso emblemático aí, o que ele fez com esse sujeito, na minha opinião, por isso que eu nunca me envolvi na política, eu levantaria e pularia no pescoço dele, ia trocar perada. Eu daria na cara dele. Mas sem o menor constrangimento, depois posso perder conselho de ética, porque passa de todos os limites. E essa turma do governo, meio que achando que todo mundo vai fazer o que o Flávio Dino cansou de fazer, é inspirado, né, dos mesmos criadores de Flávio Dino nas CPIs, eles acham que podem fazer isso e está tudo certo. Aí a imprensa vai ainda e glorifica esse tipo de comportamento. Que república é essa? Que democracia é essa? Que congresso e que governo é esse? Renato Ferreira. Olha, eu já acompanho a carreira desse pimenta, esse gaúcho, que é ridículo, né, no parlamento brasileiro, os discursos que ele faz, entendeu, se pode chamar de discurso, um cara arrogante e agora nem no governo ele lá está na comunicação mais, porque ele foi nomeado como um ministro tampão, um ministro temporário de reconstrução do Rio Grande do Sul e ele foi lá falar a respeito disso com aquela armação, com aquela armadura toda, simplesmente ridículo, porque os caras da oposição já foram preparados porque eles também conhecem o pimenta e foi ridículo esse cara. Eu acho que ele saiu dali, ele já chegou pequeno, ele saiu muito menor do que ele chegou ali, entendeu, é simplesmente um cara, com todo respeito, não merece nem comentário, papelão, que mais uma vez esse pimenta fez ali, eu acho que os gaúços deveriam realmente extinguir esse cara da vida pública porque ele está preocupado em se candidatar ao governo do Estado lá depois, por isso que o Lula colocou ele lá e o Eduardo Leite teve que engolir, mas engoliu o pimenta, vou te contar, é duro, é ardido, é ardido, meu amigo. Ô Silvio, oi, diga. O que é um dos outros é refresco? Ah, não tenho a menor dúvida, meu amigo, é sempre desse jeito, aí quando a coisa aperta pro seu lado, né, como diria aquele ser lá de Sarapuí, né, aperta pro seu lado, aí você tem que retrucar, partir pra abriga, ele já foi preparado porque, obviamente, ele não tem moral absolutamente nenhuma, né, desde antes de ser ministro, como membro do do Congresso Nacional lá, do Brasil, aí do Brasil, ele nunca teve moral, ele é um extremista, ele simplesmente não faz política, ele é um extremista, tanto é que ele tá na lista lá da Odebrecht, ele é um montanha, gente, para aí, já começa a moral, o cara já não tem moral, você entendeu? E foi aonde a oposição, diga-se de passagem, retribuiu muito bem esse maltrato, esse, essa, esse mau humor, né, que ele levou lá na hora da inquirição, porque ele tava sendo inquisitado, e ele, ninguém gosta, quando você é criminoso, aí o cara chega e joga o dedo lá, aperta o dedo, enfia o dedo na sua ferida, você estribucha, você quer brigar de volta, é o que eles já foram preparados, já com todas as minutinhas e tudo mais, só que, como diria aquele personagem do Chico Anísio, eles não estavam, não era o Chico Anísio, é o Zagalo, né, não estava preparado para isso, né, e aí a oposição realmente fez um belíssimo trabalho, se não vai conseguir fazer com que ele pague pelas penas, pelas coisas que ele vem fazendo, como, inclusive, como interventor, imagina, nós estamos no século 21, quase 22, interventor do estado do Rio Grande do Sul, onde tem um governador também que é bem meia-boca, que é empenho, diga-se de passagem, gente, força nenhuma ali, o Rio Grande do Rio Grande estão com sérios problemas lá, e ele mereceu sim, tá, tanto é que ele fugiu, fugiu mesmo, saiu correndo, ele fez que nem o Andrade do... Correu fugido. Correu fugido. É que nem o Andrade lá, eu chamo de Andrade, eu não falo o nome dele, o nosso ministro das finanças aí, você entendeu? Correu também daquela outra vez, é a mesma coisa, quando eles não aguentam o papo, porque eles sabem que é verdade, meu, não tem jeito, eles correm mesmo, são tudo, e aí ainda faz que nem o pombo, né, como o Dio Lobão falou, estribuxa, caga em cima do tabuleiro e sai com o peito estufado, assim, aí eu fui bem, foi isso, mas correu sim, e tomara que coloque para correr mais gente aí desse desgoverno aí. Ô, professor Pilão, equilibrado como o senhor é, diferente de mim, que sou bem mais, meu pavio é bem mais curto, não passa do limite essa postura, e aí aquele negócio, não tem senso de republicanismo nenhum que controle quando passa para essas coisas pessoais pesadas como o Pimenta andou fazendo, não corre o risco de a gente ter mais problemas, mais embates físicos dentro do nosso congresso, e que isso mancha ainda mais uma imagem horrorosa que o Brasil já tem no resto do mundo, apesar de terem, ficarem criando essas lendas e que o Lula é respeitado, que o Lula é querido, o Lula é uma piada, a gente sabe disso, o Lula é uma piada no mundo sério, agora, ele é usado como um fantoche, como um boneco para, vamos dizer, validar algumas pautas da esquerda mundial, mas vamos lá, sua opinião, professor Pilão. Eu acho que você tem razão, passa do ponto sim, eu disse, e quem você se referia era o deputado Paulo Belinsky, Belinsky, do PL de São Paulo, mas bateu boca com um monte de gente, o próprio Eduardo, com a Bia Kicis, enfim, ele foi batendo boca com todo mundo que aparecia na frente, porque ele não tem argumentação, se ele não tem argumentação, ele tem que brigar, e a argumentação dele é falar de fake news, ele foi chamado... É um rato acuado, professor, um rato, rato acuado. Isso mesmo, ele foi chamado lá para poder prestar contas, ele veio falar de fake news, que tinham fake news. Tem fake news? Claro que tem, isso não tem dúvida, onde que tem fake news? Em todo lugar, e quem faz? Direita e esquerda. Por quê? Porque quando você está falando, você não está falando mentira, você está falando aquilo que você acha, e para o outro é mentira, porque o outro não acha aquilo, né? Ah, mas tem que olhar se é verdade ou não é verdade. Bom, aí uma das fake news que ele levantou é que não podia entrar, passar pela alfândega, não é alfândega, é o posto de fiscalização, não podia passar se não tivesse nota fiscal, não podia passar se não tivesse o peso, não sei o quê. Isso é fake news. Depois veio o próprio governo dizer que não, que era verdade, mas que as multas estavam, todas elas estavam devidamente canceladas, né? Olha, se estavam canceladas é porque elas foram dadas, ninguém consegue cancelar o que não foi feito. Eu acho mais ridículo de tudo ter mandado ele para lá. É claro que o Lula tentou ver se cacifava ele para o governo do estado do Rio Grande do Sul aí nas próximas eleições, mas eu acho que ele fez mal. Eu não sei se isso vai render coisa boa para ele, não. Eu tinha certeza que renderia, mas ele parece uma montanha numa loja de... numa loja de... De cristais. É, exatamente. Então, eu não sei se vai dar certo, não. Ele não tem perfil. Não sei como pode ser político um sujeito desse, né? E outra coisa, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que foi tentado terminar com a dívida do Rio Grande do Sul para que ali pudesse se reconstruir. Claro que o Brasil penaria, mas é uma forma de você fazer com que o estado pudesse se reconstruir. E o Lula está pedindo para o Supremo para negar o pedido de extinção da dívida do Rio Grande do Sul, né? Já pediu no Supremo. Olha, pediu é uma ordem, senhor, né? Então, é claro que vai ser cancelada a ordem do nosso... Vamos chamar de rei do Brasil. E aí tem um monte de coisas, né? Essa semana aqui foi uma semana repleta de coisa ruim, né? Nós tivemos aí o Juscelino, filho também do União Brasil, ministro da Comunicação, sendo aí transformado em réu. É um atrás do outro. É um no cravo, outro na ferradura, outro no cravo, é direto, né? Então, está muito ruim. Você, na nossa fala anterior, você falou que não acreditava que o Lula estivesse sabendo da coisa do arroz. Também acho que não. Ele só quer saber quanto renderam as coisas depois de executadas, né? Ele não vai ficar no meio desse processo. Ele não vai ficar no meio desse processo. Isso é certeza. Provavelmente ele nem soubesse, mas quando chegava, ó, nós conseguimos comprar ali um milhão de toneladas de arroz, isso rendeu X para o partido, aí ele iria ficar feliz e não iria falar nada. Eu tenho essa impressão. Mas olha, com relação ao montanha, é mais uma montanha para o Rio Grande do Sul atravessar no meio das águas que acabaram fazendo com que eles tivessem tantos problemas. É uma pena. Eles não merecem isso, não. É um povo trabalhador, é um povo sério, é um povo que sabe o que quer, não só sabe o que quer, como está reconstruindo o seu Estado à margem de tudo isso que está acontecendo. É, porque o Luciano Huck, semana passada, não foi fazer nada lá pelo Estado. Foi só no auge da lacração, né? Luciano Huck e companhia lacradora dessa turma. O mais bonitinho desses, eu ainda acho que foi o Bonner, que chorou no Jornal Nacional. Eu acho que esse foi o mais bonitinho, né? Chorou igual o Faro, chorou na morte do Gugu? Perguntando quanto que estava a audiência? É. É isso. Vamos lá, senhores. Vocês riem, é. Senhores. Já não é que o CRI está em plena atividade aí no Brasil, você entendeu? Todo mundo vê, o rei Tanu faz tempo, você entendeu? Está mal a zona. E o pessoal ainda vai para a praia porque foi feriado essa semana. É, mas esse é o nosso país. Acho que, politicamente, as coisas estão... Eu sempre meço... peraí, está ruim. Está ruim para os caras. Quando eles começam a... Orquestradamente juntos, um grupo grande de... Influenciadores e políticos da esquerda... Ah, eu acabei de ler agora há pouco aqui, o senador Lindbergh Faria, num ato vergonhoso. Ele falou assim, está fechando o cerco. Aí ele coloca entre aspas assim, agora já temos provas para... Qualquer coisa contra o Bolsonaro. Aí ele... Disse um agente da PF. Quer dizer... Meu, tentando desvirtuar. Não tem nada. Coisas da minha cabeça. Não, ei, ei. Mais uma vez, eu não tenho político de estimação, não. Se faz coisa errada, tem que pagar. Agora, não pode pagar só uma turma, né? Ah, vamos dizer que tem coisa errada do Bolsonaro e ele tem que pagar. Está tudo certo. Aí, do outro lado, tem o Janones, com rachadinha comprovada em áudio e sendo liberado na cara de pau. O Boulos fazendo defesa do cara e agora é candidato em São Paulo. Mas, ó, vou falar um negócio. Vou falar um negócio. Se o Boulos virar prefeito de São Paulo, eu quero que os paulistanos sofram. com todo o espírito. Eu quero também. Quero também. Mas eu quero que sofrer muito. Eu quero chegar em São Paulo, eu quero chegar em São Paulo, demorar 18 horas para andar na marginal. Eu quero, assim, ter que chegar de colete à prova de balas. Eu quero que fique muito ruim. Porque, quando você vê, um cara que é candidato a uma cidade, né? A prefeita de uma cidade, meses antes, já em período de pré-campanha, aberta e rasgadamente, defender rachadinha, o que você vai esperar de um cara desse? Ele não teve nem inteligência de falar, ó, eu não posso, eu vou pular fora desse negócio aqui, ó, põe o outro para defender. Então, a coisa está tão escancarada, você que está assistindo, eu, professor Pilão, Renato, Jefferson, o Silvio, qualquer cidadão brasileiro, não é que eles estão fazendo os esquemas, ou eles estão fazendo o que eles querem, não, eles estão esfregando na nossa cara o seguinte, a gente manda em tudo, inclusive em vocês, e não pia, porque se piar, a coisa fica pior. Está tudo dominado. É, nós estamos vivendo num regime de ameaça, de ameaça judicial, do judiciário, ameaça política, ameaça da criminalidade, e tem gente achando que nós estamos num bom caminho, não é possível. Ô, professor, professor, você precisa avisar seus amigos da Faria Lima, lá, os Faria Limers, Faria Lovers, tá? Você precisa avisar aquele pessoal, é, tá, professor? Senhores, antes que a gente seja preso, vamos encerrar o programa de hoje? Eu vou pedir para o professor Pilão começar as considerações finais da sua despedida. Obrigado mais uma vez, meu mestre, meu professor. Ô, Eudes, obrigado eu aí pelo convite, sempre muito prazeroso, venho para cá conversar com vocês, meus amigos, com muito prazer. Gosto muito disso, é uma oportunidade da gente poder colocar as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação com as notícias em dia. Claro que, como disse o nosso amigo Eudes, tem o da extrema direita, tem o do assento da direita, tem o... mas é a visão que a gente tem e é claro que eles são, nossa audiência é suficientemente inteligente para filtrar algumas coisas que eventualmente passam do ponto, mas é isso, a política é isso, ela é apaixonante. Mas a gente tem que também entender o seguinte, não é possível que a gente tenha o Felipe Martins preso já há cento e... deve dar uns cento e dez, cento e quinze dias, quase quatro meses preso por não ter feito nada. ele mandaram... o nosso amigo, não deu para ficar sem falar nele, né? O Moraes mandou prender o cara porque disse que ele viajou para os Estados Unidos, provou que não viajou. Ele não saiu, ele não saiu do Brasil, não tem saída do passaporte. E continua preso porque saiu do Brasil. Aí os Estados Unidos não estão dizendo não, aqui ele não veio e continua preso. Então, tudo bem que pode parecer um tanto quanto tendencioso, mas está difícil, a coisa não está muito fácil, não. Mas, meus amigos, um bom final de semana a todos vocês. Sílvio, Renato, Eudes, Jefferson, um abraço a vocês, um abraço a nossa audiência. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Renato Ferreira, suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Eudes, por mais um convite, por mais oportunidades de participar aqui do X da Questão. Só lembrando que o Brasil está virando uma piada, que é esse negócio de fake news. O que parece fake news aqui é só da direita que sai. Você acabou de citar o exemplo do Lindenberg, do deputado, e a própria prisão que o Alexandre Moraes determinou, uma prisão falsa, uma fake news, entendeu? Em cima de uma fake news que ele decreta uma prisão. E só para fechar a semana de horrores do Lula, que está lá com a Janja na Suíça, sendo convidado do G7, na Europa. E só para terminar essa semana de horrores, eu não me lembro que recentemente um presidente do Senado devolveu a assinalata uma medida provisória. E o Pacheco lá teve coragem sobre a impressão do agronegócio dos empresários. Sobre tortura. Porque o governo queria onerar a folha de pagamento e viu a medida provisória. E aí o Pacheco falou que não dá. Os empresários todos ali devolveram a medida provisória na última terça-feira. Então, fechou com chave de ouro desde a saídinha, tudo, vetos derrubados, ministros aí, ministro aí, sendo iniciado. Então, realmente, eu acho que o Lula está passando uma lua de mel meio apimentada lá, entendeu? No sentido de não ter tranquilidade, né? Para essa lua de mel lá na Europa, mais uma vez, com a Janja, porque aqui no Brasil o negócio não está bom para o lado dele lá em Brasília, principalmente no Congresso Nacional. Até a próxima. Valeu, obrigado. E passando a bola lá para a nossa extrema-direita, sempre bem humorado, mas com opiniões ácidas, meu amigo. Viu, viu, Brown? É, que você dá umas cutucadas sem dó, do pescoço para baixo é tudo canela. Não é, é que, sei lá, eu acho que o fim está próximo, entendeu, em termos de Brasil. Eu até, eu acho que umas duas semanas atrás, depois de uma atitude daquele nosso ministro romântico, o Barroso e tudo mais, eu até tive ali o estalinho, eu acho que a coisa pode mudar. E foi só o estalinho, só. Na realidade, é uma música do Bruce Springsteen que ela fala assim, não existe fogo sem faísca, tá? E teve aquela faísquinha, mas não pegou fogo. Eu acho que a, como é que fala, a palha estava molhada, não pegou. A coisa desandou. A partir daquele momento, ele confirmou que ele quer sim, ele precisa, é necessário regulamentar as redes sociais que é, obviamente, a escravizão da liberdade de expressão da população brasileira. É isso que eles querem para a grande mídia poder fazer a manutenção, vamos colocar assim, entre aspas, de todas as informações necessárias à sociedade brasileira. O Brasil acabou, gente. Acabou. Isso aí, não tem remédio, não. Na boa, tá? é aquela situação do navio que está afundando, todo o pessoal já pulou do barco, você entendeu? Só sobrou os ratos, e os ratos não têm para onde correr, então um começa a pular em cima do outro. É o que está acontecendo no Brasil, né? Os ratos grandes em cima dos ratos pequenos, e aí um vai e devora o outro. O Brasil acabou, gente. É isso que eu tenho, é o meu sentimento a respeito de política no Brasil. O povo brasileiro precisa de muita sabedoria e paciência para poder lidar com esse dia a dia, porque realmente não dá para assistir nenhuma rede nacional de televisão, não dá para ouvir nenhuma emissora de rádio, quem diria eu que sou radialista há mais de 35 anos, você entendeu? Não dá para ouvir porque você sabe que eles não estão falando a verdade, você entendeu? Então, é muito decepcionante. Pois não, professor. Só sintonizar na ConecTV. Ah, não! Não tem a menor dúvida. Mas o nosso lance é que o nosso é opinião a respeito, são impressões, e para eles tudo que a gente faz aqui é fake news, porque opinião você não pode ter. Eu agradeço pela oportunidade, desculpa a situação, e até a semana que vem com mais uma edição do X da Questão, se o Brasil ainda existe. Renato Ferreira. Um segundinho só, o Silvio disse aí que o Brasil está acabando, mas eu acho que é a esquerda que está aí. Acabando, porque nessa edição não deu para a gente comentar aqui hoje, mas a direita, a extrema-direita, está deixando a Europa de perna para o ar. Muito bem. Senhores, nós vamos deixar esses temas para a semana que vem, e fica mais uma vez o convite para os pensadores da esquerda, para os defensores, para os filósofos, para os professores, para os políticos, para quem enxerga e entende a esquerda como um caminho melhor para o Brasil, para o mundo, o espaço democrático está aberto. Inclusive, havendo o interesse de duas pessoas participarem, a gente deixa a coisa equilibrada. Ficam dois mais à direita, dois mais à esquerda, e a gente conduz este bate-papo, este debate de uma forma democrática. O problema é que, infelizmente, mais uma vez, eu reforço aqui, a esquerda, principalmente da nossa região oeste da Grande São Paulo, as cidades onde a Conectv tem mais atuação, Osasco, Barueri, Jandira, Carapicuíba, todas as cidades de Santana e de Parnaíba estão altamente, extremamente convidados a participar. Não tenho tido sucesso. Fica mais uma vez o convite. Encerramos por aqui o nosso X da questão. A gente volta na semana que vem. Obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem cada vez mais conectados com a Conectv. Valeu! Conectv. Conectv. Obrigado.